E aqui está ele, comigo, tudo bem? Esse dia tão especial do dia do trabalhador, parabéns pra você, parabéns pra gente, parabéns pra você que está sintonizado conosco aqui e está dando um merecido descanso por conta do seu dia, no dia do trabalho. É um dia muito especial pra todos nós, principalmente aqueles que têm uma carteira de trabalho, principalmente aqueles que têm como sobreviver através de uma fonte do seu trabalho, que é muito importante. Inclusive, antigamente, na nossa infância, juventude, adolescência, a gente chamava de dia do trabalho, né? Hoje é dia do trabalhador. Do trabalhador, daquela pessoa que arregaça as mangas, manda ver aí pra pegar o seu sustento do dia a dia, o sustento da sua família. E hoje, a história de hoje de Seve Comunidade é uma história muito interessante, a gente vai trazer três personagens de comunidade que eu conheci, que eles, apesar de uma vida de trabalho, tem deles que começou a trabalhar com cinco anos de idade na roça, outra aí pra sobreviver, teve que trabalhar a vida toda e depois de um aposento, depois da estabilidade, resolvem continuar trabalhando. Porque trabalho, além de trazer o sustento, traz também aí um trabalho psicológico muito interessante, né? Que eleva a vida das pessoas. E esses três exemplos se tornam exemplos pra todos nós, pra ver que a vida não para depois de um aposento, depois de uma vida de trabalho. Não é isso? Você tem que continuar... Quando você tiver energia, meu... Energia, criatividade, não é isso? Você se torna vivo, se torna feliz. Vamos, então, lá pra Santa da Mareia da Código 3, contar a história do Seu Valdemar, que se tornou artista plástico, Dona Antônia, que se tornou costureira, e a Dona Carmen, que faz trabalhos manuais. Mas tiveram a vida muito difícil até chegar aqui, mas continuam trabalhando. Seve Comunidade nas comunidades. Vamos lá. Parar de trabalhar nunca esteve nos planos de Seu Valdemar, de Dona Antônia e de Dona Carmen. O exemplo de vida deles é um incentivo pra todos nós. Valdemar Alves dos Santos, 85 anos, pai de nove filhos, viúvo, mas prefere morar só, nesse mundo de arte. O presente é pra produzir. Essas mãos não param, e nem a mente. Trabalha o dia todo, é o que lhe traz vida. Mas no passado, pra sobreviver, ainda criança, trabalhou na roça. Aos 17 anos, veio pra servir o exército. Foi servente de pedreiro. E sabe aonde, minha gente? Na construção de Brasília. Já vendeu pimentão na Seasa. No Mafuá, trabalhou como técnico em eletrônica. Hoje aposentado e uma vida toda de trabalho. Mas parar de trabalhar, jamais! Seu Valdemar, eu estou impressionado, as paredes da casa do senhor, que estão tomadas de arte, de todas as formas, né? E o senhor, como foi conhecido como cabeção, nenenzão, hoje com Valdemar, né? Exatamente. Mas trabalhou tanto, tanto aqui como fora, serviu o exército, mas nunca quis parar de trabalhar. Que ainda hoje, ainda faz esse tipo de arte, que é um trabalho, e é quase que diário. O que é que representa o trabalho pro senhor? Pra mim, isso é saúde, viu? Saúde, né? Saúde. É paz, né? Importante isso pra cabeça da pessoa, não parar de trabalhar. Demais, demais. Tem muito o que comemorar nesse Dia do Trabalhador? Pra mim, é um prazer ter chegado e ter aqui, no Dia do Trabalhador, e ter o que mostrar pras pessoas, né? Principalmente para os mais velhos, né? Ter as pessoas, quando se aposentam, acham que ali o mundo acabou pra eles. É o fim? É o fim. É pro senhor, não é? No meu caso, é o contrário. Qual a mensagem que você tem pra passar pro pessoal? É que nunca perda a esperança, viu? Siga em frente, com coragem, com fé em Deus, né? Que a gente vence, né? Vê o dia do Trabalhador, viu? A costureira Antônia Maria Lima, 63 anos, vive na ativa constante. Trabalha de segunda a sábado. Para clientes do Jacinta Andrade, toda Santa Maria da Codipe e região. E olha que ela, trabalhou na roça, ajudando o pai. Tinha nove irmãos, tinha que plantar pra comer. Veio pra capital trabalhar como empregada doméstica, aos 17 anos. Foi cobradora de ônibus, balconista de loja, virou costureira. E parar de trabalhar, não está nos planos dela. Ela, apesar de ser viúva pensionista. Ela é conhecida como a melhor costureira, a designer aqui da Santa Maria da Codipe, que faz ovo pra todo mundo, né? Que privilégio, hein? Eita! Ficou honrada com isso. Tanto tempo a senhora trabalhando, o que é que significa esse dia do Trabalhador pra senhora, hein? Ai, significa muito. Porque a cada dia do Trabalhador que a gente passa, é uma bênção a mais. Quando a senhora olha pra trás, vê toda essa trajetória de luta, luta árdua, né? Do dia a dia, pra sobreviver. Como é que a senhora vê quando chegou agora? Vê como a vencedora? Eu me sinto muito feliz. Muito mesmo. Pela idade que eu tenho, graças a Deus, tenho força pra trabalhar, pra cuidar de minha casa. Criei três filhos. Criei mais uma, que é neta, mas é como filha. Que eu amo de coração também. Então, eu sou uma pessoa super feliz. Apesar de ser viúva, mas sou super feliz. Valeu, parabéns pela senhora por esse dia do trabalho, tá bom? Obrigada. A senhora merece tudo de bom. Pra vocês também, viu? Valeu. Trabalhar também é com Carmen Lúcia da Silva. 65 anos. Desde aos 10, tá no batente. Foi doméstica muito nova. Aos 18 anos, foi pro comércio. E adivinha onde ela passou, hein? As as pernambucanas. Volta aí. Volta, escola bacana. Eita, é das antigas. Hoje vive do auxílio doença. Mas não para o dia todo nos trabalhos manuais. Dessas mãos, saem tapetes, jogos americanos, guardanapos, pano de prato, peso de porta e muito fuxico. Mas não é fofoca não. É tapete e porta-papel da famosa arte do fuxico. E trabalhar é tudo. Para completar o orçamento e para ficar de bem com a vida. O que é que significou a essa vida toda de trabalho? Que a senhora trabalha desde os 10 anos de idade. Significou muito pra mim. Foi muito aprendizado, muito edificado pra mim. Eu aprendi muita coisa nessa vida. Graças a Deus. Nesse dia do trabalhador, o que a senhora tem a dizer para as pessoas? Olha, eu tenho a dizer que a gente tem que ser muito grata a Deus. Porque Deus nos dá oportunidade, né? Muitas oportunidades pra gente sobreviver. Existem muitas maneiras de você procurar um trabalho pra sobreviver. E que ninguém perca a esperança nunca. Interessante, hein, Joel? As pessoas não param, né? Parabéns a você pela reportagem. Quem que foi com você nessa reportagem? O Expedito. Expedito Carlos. Expedito. Muito bom, viu? Contar a história das pessoas que representam o trabalhador do Brasil. Você vê aqui o senhor que foi trabalhador em Brasília. Construiu Brasília, voltou pra cá. Lutou como deu, no emprego que deu, no trabalho que deu. Mas nunca deixou de batalhar, de ser um trabalhador, até se tornar um grande artista. É verdade, é verdade. Vale a pena se fosse. Histórias interessantes estão espalhadas aí por Teresina toda. Quer falar da tua história? Entre em contato com a gente pelo meu WhatsApp 99488-6404. Muito obrigado ao Marcos, que também nos orientou na matéria lá na Santa Maria da Codip 3. Que ele abraça o Marcos, tá bom? E um abraço a todos vocês que nos acolheram tão bem. Ontem, Jordane, eu merendei em tudo quanto é casa. Sempre me serviram um suco de cajá, uma comidinha bacana. Então é muito carinho que você vê comunidade recebida nas comunidades. Agradeço bastante o carinho de todos vocês. Como da dona Maria, que ela mora lá na Cidade Nova, mas na cidade de Timon. Hoje ela tá fazendo aniversário. Eu tenho uma vozzinha tão meiga, tão maravilhosa, dizendo... Lá essa mulher é meu aniversário, não vai ter nada, não tenho dinheiro pra nada. Mas a senhora tem toda a energia e todo o carinho do mundo. É o retrato dela aqui, tá? E ela aí, olha aí. Parabéns pra senhora fazendo aniversário hoje, hein? Que maravilha. Parabéns, 78 anos. Ela que é mãe e tem vários netos e bisnetos. Que a história da vida dela vai ser contada através do CV Comunidade, de uma ajuda, né? Na próxima semana. Mas tá aí, dona Maria. A senhora disse que ia lembrar da senhora. Estamos lembrando aqui no Jornal do Piauí, no CV Comunidade. Ela sabe de tudo. Da TV Cidade Verde, do Jornal do Piauí, da Solução Financeira, do CV Comunidade. Sempre acompanha a gente, então ela merece todo o nosso carinho, viu? Um abraço pra ela. Feliz aniversário. Valeu.